Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, seguindo nossos vídeos aí sobre a câmera com o Raspberry Pi, né? Se vocês não sabem como fazer o sistema, colocar o sistema Raspberry Pi, que é o Rasp, agora aí chamamos de RaspOS, uma coisa assim. Tá com o vídeo na descrição, beleza? Se vocês não sabem usar o Nano, que eu vou usar no vídeo também, tem vídeo na descrição ensinando como fazer. E se vocês não sabem como colocar a câmera, como montar a câmera no Raspberry Pi, como testar pra ver se ela tá funcionando, como ativar a câmera, também vai tá lá no vídeo na descrição, que eu tenho o primeiro vídeo mostrando como testar a câmera, como colocar, como usar ela com funções mais básicas, como fazer o seu programinha, o seu programinha tem umas 5, 6 linhas só pra poder usar a câmera, beleza? Agora nós vamos fazer uma coisa muito mais avançada, beleza? Que é o quê? Nós vamos usar esse Motion aqui. É um programa open source, beleza? Pra gente poder usar o Raspberry Pi como uma câmera de vigilância, câmera de segurança, que trabalha com detecção de movimento e grava pra gente quando há algum movimento que ela identifica, beleza? Beleza? Então, beleza. Beleza? Brincadeira. É, a primeira coisa que nós vamos fazer, basicamente, obviamente, é instalar o Motion, né? Simples e puro apt-get install Motion. Só que eu tive um probleminha, porque eu queria, bom, só fazendo um vídeo, eu não me preocupo muito com atualização nem com muita coisa, e eu não conseguia instalar o Motion porque tava dando problema com uma das dependências. Então, o que eu aconselho a vocês primeiro é, faça um apt-get update, atualiza ele, faz o upgrade também, que eu não vou fazer aqui porque não foi estritamente necessário, mas é estritamente recomendado fazer. Obviamente, isso aqui é só fazer um teste pra vocês, tá? E depois, instala o Motion e, obviamente, o meu vai falar que já está instalado, correto? Instalado o Motion, nós temos que instalar dois arquivos pra fazer ele funcionar. É, sim, são dois arquivos, sim, tá? O primeiro arquivo é esse etc default motion aqui, tá? O que é esse arquivo aqui? Esse arquivo aqui é um dos mais importantes dele. Na verdade, quando você abrir, ele vai estar assim. É a start motion demo. A gente vai tirar de no, correto? E vai colocar um yes aqui. Por quê? Pra que quando você reinicie o seu S2Pyre, ou cada vez que ele reinicie, seja por qual for o motivo, quando ele for ligado, ele já ativa o motion, o demo do motion pra funcionar. Então, ou seja, ele vai ativar o motion pra estar funcionando, correto? Então, Ctrl X e Y, Enter pra sair. Mais uma vez, tá na descrição o vídeo sobre como usar o nano. E o segundo arquivo que nós vamos editar aqui é esse etc motion motion conf, tá? Já esse arquivo, ele é bem grande. É enormemente grande mesmo. Quer ver? Olha só. Vou usar o page da 1 aqui. Então, vocês podem ver, cada vez que eu tô clicando no page, tá sumindo, é uma página inteira que tá indo. Ele é enorme o arquivo, mas aqui é onde você configura basicamente tudo o seu programa, beleza? Então, se você quer conferir alguma coisa no seu programa, tira não, o demo recém-iniciado, é aqui que vai ser feito. Eu salvei algumas coisinhas que eu realmente acho importante de mudar. Algumas coisas que são obrigatórias mudar. E no meio do caminho, algumas coisas eu vou ver no livro e vou falar pra vocês que eu achei legal mudar, beleza? Primeiro, obrigatório é o seguinte, você vai procurar por Stream Local Host ou, em alguns vídeos eu vi isso, Webcam Local Host, tá? Na minha versão tá Stream Local Host, beleza? Como é que eu vou procurar isso? Você pode procurar vir por linha ou você pode fazer aqui, então, Ctrl W, escrever o que você quer e dar um Enter e procurar. O Stream Local Host vai estar com o default, com o padrão ON. Se você, aí, bom, aqui é o seguinte, se você vai usar o próprio Raspberry Pi, uma tela ligada nele, pra você poder trabalhar com a sua cama, você vai ter um LCD ligado nele, ou ele ligado no monitor, ou o que quer que seja, você não precisa mexer aqui. Mas, como nós vamos trabalhar com ele remotamente, nós queremos abrir ele aqui, por exemplo, no meu navegador, certo? Eu tenho 081, eu preciso, viram aí, não é só por esse motivo que tá dando certo, não, tá? Eu preciso colocar isso aqui em Off, tá? Então, eu vou colocar Off, porque eu vou trabalhar com ele remotamente, tá bom? Então, bom, é a primeira coisa que eu já fiz. A segunda coisa que a gente pode procurar aqui, que eu acho interessante, é o Wide e Height, tá? É, porque a gente pode trabalhar com a resolução aqui. Então, vamos ver em Ctrl W aqui, o Width, cadê você? Não achei. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu salvar isso aí, eu vou entrar de novo, porque eu não sei o que que tava, tava lá no pico, não, tem que ter o aí. Height, você tava escrevendo errado? Ah, tá, tá, o DHT é DTH, tá escrevendo errado. Então, tá aqui, eu setei essa resolução pro meu, tá? 1920 por 1080, ou seja, Full HD, o default, né, o default padrão é 320 por 140, tá bem aqui, né, que eu tô mostrando pra vocês, correto? E aqui, eu não me lembro, eu acho que era 10, alguma coisa assim, padrão. Mas eu coloquei 30 nada, coloquei 60, continua meio ruim, A gravação que ele faz tá mais ou menos, mas continua ruim ainda. E, na verdade, eu vou até aumentar um pouquinho pra ver se melhora também pra gente no final, correto? Pra gente, pelo menos, os vídeos, né? Né? E o Locate Motion Mode, eu acho que é esse aqui, sim. Vamos ver se é... É, né? Sim, exatamente. Olha só, ele estava em off, isso quer dizer o quê? Aqui ele vai, ele vai explicar pra você que é cada coisa também, tá? Se vocês quiserem mexer com coisas que eu não disse, vocês podem ver pela descrição aqui em cima. Mas ele vai desenhar uma caixinha em volta do movimento que ele achou, tá? E você tem o on e o off, o off por default, então eu coloquei já o on. E aqui embaixo, eu acho que o default era box. Eu vou pôr o red box, a caixa vermelha. Acho que é mais fácil de visualizar, tá? Vocês logo vão ver isso aí, correto? E também tem um outro negócio aqui, que é... Ah, deixa eu ver o caminho aqui, que eu já lembro. Varly Motion. Varly Motion. É o seguinte. Target Tier, isso mesmo. Aqui nesse Target Tier vai ser aonde ele vai salvar os arquivos de vídeo dele, que ele grava quando ele encontra o movimento, tá? Se você quiser mudar pra algum outro lugar, é aqui que você muda. Ah, Luciano, eu queria colocar no meu NAS. Eu não vou mostrar como é que faz, mas eu vou falar como eu acho que você pode resolver isso, porque eu também não testei, porque eu não tenho interesse de manter essa câmera funcionando na minha casa. Mas é uma câmera super legal. Você monta lá o seu NAS, mapeia a unidade de rede aqui no seu Raspberry Pi. Obviamente, então, ele vai estar mapeado como uma pasta local, mas vai ser na rede. Provavelmente, creio eu, que ficaria dentro de MNT essa pasta mapeada montada aí, né? Mas eu não sei como fazer isso ao certo, até porque eu não tenho um NAS. Eu não tenho um servidor, um computador, um Debian completo, como o NAS ali. Então, pra mim, algumas coisas mudam aí, pelo menos como eu resolvi fazer a coisa. E aqui, bom, como é que vai ser o nome do arquivo? Ele tá mostrando aqui, por exemplo, no caso, percent I, percent M, percent D, ano, mês e dia, percent Hora, percent M, percent S, hora, minuto, segundo, tá? Esse percent V aqui é mais... O que é esse percent V? Eu não sei, sinceramente. Eu sei que ele vai dando alguns nomes, tá? Pra esse... Alguns números, perdão, pra esses vídeos. Zero, um, dois, três. Não sei ao certo o que é que pode ser isso aí, mas enfim. Tira e testa, ou põe, deixa, não sei. Isso aqui é pra vocês fazerem o nome, no caso, o primeiro, das suas fotos, dos seus vídeos e dos seus timelapses, tá? Eu acho que o que eu tava vendo era vídeo, não sei, mas enfim. Então, para essas configurações aqui, eu não vou passar por tudo. Isso aqui é realmente muito grande, muito extenso com relação à configuração. Uma outra coisa que eu queria procurar pra vocês aqui era o seguinte. Oito, zero... Opa, não, oito, zero, oito, um. Tá aqui, ó. Stream Port, tá? Aqui é a porta que nós fazemos o streaming. Então, se você não quer essa porta, se você quer outra, se você já dá pra qual for o motivo, é aqui que você muda também, tá? Você tem que mudar aqui, exatamente aqui. E também pode ter uma sub-porta lá pra você mudar isso aí. A qualidade do JPEG, a qualidade do Stream Motion, bom, se você vai ter Stream Motion, enfim. Bastante coisa aqui. Aqui é a parte de streaming, tá? Você vai ter a autenticação, qual username e password que é. Eu deixei essa autenticação porque, enfim, como eu disse, é um teste, mas se vocês quiserem colocar a senha aqui, beleza? Então, eu vou pegar, vou sair aqui e vou salvar. E agora nos resta mais uma única coisa, tá? E esse comando aqui, nós só vamos usar ele agora porque, entre aspas, a gente acabou de instalar. Então, ele não tá rodando o serviço da mod motion ainda. Mas, quando você reiniciar o seu Raspberry Pi, não tem que dar esse comando mais. E agora, Luciano? Agora, bom, deixa eu, antes disso aqui, dar um if config pra gente ver. O nosso IP é esse aqui. No caso, eu tô usando o meu LTH0, que é o cabo de rede. Se você estiver usando Wi-Fi, vai estar WLAN0. Então, você vem aqui no Inet, que é o IP, pega o seu IP aqui, coloca lá no seu navegador, 92681110, 2.8081, ou a porta que você escolheu. E tá aí, a nossa câmera, ela tá rodando agora, esse feed aí é ao vivo, tá? Vou provar pra vocês agora. Ó, minha mão ali no cantinho, tá? Quadradinho vermelho, onde ele achou o movimento, viram lá? Então, ele achou o movimento, ele guarda o movimento. Esses brinquedinhos foi o meu FIFA, fazendo gracinha aí, quando eu tava organizando a câmera ali. Mas é legal, foi até uma boa ideia dele, porque vocês podem perceber que, teoricamente, ou ele não reconhece o brinquedo como movimento, como ser humano, ou, simplesmente, ele não quer saber se é ser humano ou não, porque reconheceu o meu braço, minha mão, mas os bichos ainda aqui não foram reconhecidos, porque eles não estão se movimentando. E agora, vejam que sumiu o quadradinho vermelho, correto? Desapareceu o quadradinho vermelho. Tá aí. Creio eu que dentro daquele arquivo que a gente tava mexendo lá, esse arquivo aqui, Motion Config, deve, em algum lugar, ter a rotação pra você rotacionar a sua câmera, sim. Mas, se você é bem sério pra vocês, eu não vou ficar complicando demais, pra não deixar um vídeo longo e chato, beleza? Bom, e aí, Luciano? E aí? E aí, é o seguinte, essa câmera aqui, isso aqui serve pra você ver o feed dela, tá? Se você quer assistir o feed dela, você pode assistir. Eu acho que você pode, inclusive, usar o VLC aqui pra poder... Vem aqui em mídia, abrir, fluxo de rede, tá? Vai aqui no meio de rede, né? Eu vou pôr, então, esse endereço bonitinho aqui, correto? Ó lá, Ctrl V. Vou dar um reproduzir. Em pouco tempo, ele deve abrir o meu streaming lá, também. Deixa eu pôr o braço aqui pra vocês verem, ó. Tá abrindo. Aparentemente, parece, a gente sente que dentro do navegador, ele é mais rápido, né? Ó, até já sumiu aqui, ou parou de carregar, não sei. Enfim, o fato final é... Tá, e daí? Aqui eu tô vendo o vídeo. Quero saber, por exemplo, cheguei em casa, deixei minha câmera funcionando lá no meu quarto, deixei em casa. E agora, Luciano? Agora, é o seguinte, eu solucionei esse problema da seguinte maneira. Eu tenho aqui, por exemplo, um farisila da vida, né? Que é só um FTP. Coloco aqui, olha ali, meu host, meu IP, minha senha. A porta é 22, porque ele vai usar o FTP sobre o SSH, correto? Aqui nós podemos vir aqui, então, aquela pasta var, lib, motion. Olha os vídeos aí. Deixa eu vir aqui pra uma pasta... E vamos baixar esses vídeos aqui todos, ó. Tô baixando todos eles, agora. Eles ficam grandes, Luciano? Olha, depende, alguns ficam, outros não. Por exemplo, nós temos aqui um de 18, 14, 10 MB e um de 180, quase. Então, é tudo muito relativo com o tempo que ele tá gravando, com a resolução que você escolheu, com os frames, tudo mais. Agora, enquanto eu termino de baixar o último aí, rapidinho, vocês viram aqui que, ó, eu levanto o braço, demora muito. Eu tô com o braço, eu vou abaixar o braço quando eu falar já, pra vocês contarem o tempo que demora pra aparecer o feed. Já. Abaixei o braço e demora alguns segundos ali o feed. E é todo travado, horrível, né? Mas, terminou aqui nosso download, né? Quando a gente vai vir aqui ver o vídeo em si, vamos ver o primeiro vídeo que que é. Não tem áudio em todos eles, ó. A qualidade é muito melhor, então a gravação realmente é muito boa. Perceberam aí? Eu acho que agora que eu coloquei 80 no FPS lá, tá bem mais sutil, bem mais suave. Tá travando muito mais no navegador. Tá muito pior no navegador. Mas tá muito mais sutil e suave aqui na câmera, parecendo os movimentos são mais fluidos, né? Do que antes esteve, correto? É... Ixi, apareceu um pé, ele tinha até um pé. Essa gravação, eu acho que não é de hoje, eu acho que é de ontem. Não, é de hoje sim. Ó, a câmera é o quadradinho branco como tava antes, vocês viram? É, também é um pouco mais antigo. Eu quero um vídeo que tá com o quadradinho vermelho, com o branco também. E esse último aqui deve ser o quadradinho vermelho já, não, o branco também. É, eu não sei ao certo quanto tempo ele demora pra gravar e tudo mais, tá? Porque às vezes eu fico vendo assim, os fios estão muito antigos e tudo mais. Eu não sei se tem que, o que tem que ser feito ali pra ele poder, vamos dizer, colocar os arquivos ali dentro. Vou fazer um teste. Sudo, service, motion, stop, recorrer, start, restart. Pra gente poder ver o seguinte, se agora ele... Poxa, aumenta algum vídeo. Não, não aumentou, não mudou nada não. E continua funcionando? E continua funcionando. Bom, essa parte eu realmente não sei dizer pra vocês quanto tempo demora pra esses arquivos aparecerem aqui e tudo mais. Mas eles vão ser salvos aqui, tá? Eles são todos salvos aqui. Esses arquivos aqui, eles têm já um tempo que eles foram gravados. Por exemplo, agora são seis e meia da tarde, ele foi gravado entre vinte e dez e quatorze, às três e três e cinquenta e sete, às quatro. Então foi gravado há duas horas e meia atrás e aparentemente esses vídeos que nós... Essas mexelanças que nós temos aqui agora, como por exemplo, com o quadradinho vermelho, né? Ele não apareceu nenhum ainda. Eu não sabia que ele não gravou nada e ele devia ter os vídeos de agora, mas não apareceu. Então, se você realmente é uma coisa realmente muito importante de se fazer, de se ver e etc e tal, compre outra câmera. Ó, apareceu um novo vídeo, tá? Um desses dois zooms aqui é novo. Vamos ver. Vamos pro lá esse que eu já copiei. Vamos ver aqui qual dos zooms que é novo. Exatamente esse que eu falei agora. Vamos ver. Não, eu acho que esse é aquele que eu tava tentando mostrar o dedo pra vocês, que eu vou abaixar a mão de Z1 já, né? E, enfim. Mas é isso aí. Ele demora um pouco a aparecer, mas eventualmente ele aparece, tá? Ele não é tão instantâneo pra aparecer a gravação ali pra você, não. Mas, enfim. Funciona. Não é que não funcione. Ele funciona. Ele tem suas peculiaridades. Mas é bastante fácil de instalar. Vocês viram aí. Só dá um app de install motion. O primeiro que vem tem que mexer é bem fácil. O segundo, se você procurar direitinho ali, você acha rapidinho. Você precisa. Que é basicamente a única coisa obrigatória lá de mudar esse stream local roxo aqui, certo? Abre o seu IP lá. Aconselho vocês a colocarem IP fixo, tá? Pra não ter que ficar toda vez procurando IP. Abre o seu IP lá e tem um fit da sua câmera, beleza? Como dicas, como truques, vocês podem colocar, por exemplo, eu que sei, uma bateria, um Raspberry Pi, essa câmera, entregado pro Wi-Fi, bateria pra fazer isso aqui. Eu acho que ela deve durar bastante tempo aí, sei lá, uns 10 miliamperes, deve durar umas 4, 6 horas. Então, vamos dizer que você vai pra escola, dura, sei lá, quase a maior parte do tempo que você tá na escola, correto? É uma coisa assim, eu tenho que ter que fazer teste pra ter uma certeza do que eu tô falando. Tô meio que chutando aqui, mais ou menos, com o que eu já fiz teste de bateria com outras coisas, com o Raspberry Pi, tá? Não tava usando uma câmera, tava usando outras coisas. Pode ser que a câmera agora gaste muita bateria, eu não sei. Pra vocês terem, inclusive, ou se não, ligar a própria bateria na tomada já. E quando a energia acabar, ainda tem um backup, ela continua trabalhando, ela pode até não... Bom, você tem a opção dentro desse programa aqui, desse Motion, de fazer... Mandar uma notificação por e-mail, quando você recebe uma movimentação, tá? Pode também te mandar notificação por e-mail, caso isso eu tenha configurado. Mas, tá gravando, tá funcionando ali. E, depende de como for, você pode esconder muito bem essa câmera. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham entendido aí, tirar as duras, né, e tudo mais. Espero que tenham gostado de vocês, tá? Por aqui eu deixo tudo isso aí. E até a próxima. Até a próxima, galerinha.